Quando Einstein publicou seu trabalho sobre a relatividade, a maioria dos físicos achou que aquilo era uma violação muito radical do bom senso. Eles acharam que seu trabalho fosse inconsistente ou mesmo equivocado. A razão dessa negação era compreensível, já que os físicos do século XIX não estavam preparados para abandonar as ideias newtonianas que estavam impregnadas no pensamento científico da época. Seu trabalho, baseado em apenas dois postulados singelos, revolucionou a física ao abolir o conceito de movimento absoluto. Esta é a chave para a teoria especial da relatividade. Quando Einstein girou essa chave, todas as outras fechaduras começaram a se abrir lentamente. Olá pessoal, sou eu, Düsseldorf, professor e pesquisador. Bem-vindos ao canal Verde Científica. A teoria da relatividade repousa em apenas duas bases, que são seus dois postulados, cujo teor é muito simples, embora suas consequências sejam alarmantes. Se você acha que esse conteúdo pode aprimorar a sua forma de pensar o mundo, inscreva-se agora no canal e ative seu sininho. Agora imagine que você esteja num vagão de trem, em movimento uniforme, todo fechado, de forma que você não possa perceber a paisagem passando. Por ser uniforme, esse movimento será muito suave, sem nenhum tipo de solavanco que possa denunciá-lo. Nesse cenário, a física newtoniana afirma que nenhum experimento mecânico é capaz de provar que você está em movimento. Isso é garantido pelo princípio da relatividade galileana. Se você jogar uma bola pra cima no ar, ela vai cair de novo em sua mão. Exatamente como se o vagão estivesse parado. Você ia ver a bola subindo e descendo em linha reta. Mas um observador fora do vagão e parado no solo, se pudesse ver o interior do vagão pelas laterais, veria o mesmo movimento da bola, mas como sendo uma curva. É ótimo que os objetos se comportem dessa forma, pois caso contrário, não conseguiríamos jogar basquete, por exemplo, já que cada vez que a bola subisse ao ar, a terra se moveria debaixo dela, tirando a cesta do lugar. A teoria especial da relatividade leva a relatividade de Galileu a um passo adiante. Ela diz que não somente os experimentos mecânicos são incapazes de detectar o movimento do trem. Experimentos óticos, que envolvem radiação eletromagnética, também não são capazes. Assim, a relatividade especial pode ser enunciada de uma forma muito simples e direta. Não é possível medir o movimento uniforme de maneira absoluta. Isso significa que se você estiver num trem em movimento suave e reto, você vai precisar espiar por uma janela e notar outro objeto externo, como um poste ou uma árvore, para ter certeza de que você está se movendo. E mesmo assim, você não será capaz de dizer se é o trem que está passando pelo poste ou se é o poste que está passando pelo trem. O melhor que podemos fazer é dizer que o trem e o solo estão em movimento relativo, uniforme. Convenhamos, a relatividade do movimento uniforme parece um fato bastante trivial e inofensivo. Mas a verdade, como veremos, é que ele mergulha de imediato em um estranho mundo com consequências drásticas e difíceis de aceitar. Lawrence e Fitzgerald tentaram salvar a hipótese do éter, supondo que a sua interação com os corpos levasse a uma contração física real dos objetos em movimento. Einstein, seguindo os passos de Ernst Mach, foi ainda mais ousado. Ele simplesmente ignorou o éter. Se o éter existisse, ele não teria nenhuma relevância na medição do movimento uniforme. Então, se não tem como medir o movimento absoluto, ou seja, o movimento uniforme em relação a um referencial fixo e universal como o éter, então a luz deve se comportar de forma extraordinariamente contrária a toda a experiência. Para se convencer disso, imagine um astronauta numa nave espacial que está viajando com metade da velocidade da luz ao lado de um feixe de luz. O astronauta vai perceber que o feixe ainda está passando por ele em sua velocidade normal de 300 mil quilômetros por segundo, e não mais lentamente. Por outro lado, se a nave do astronauta viajar ao encontro do feixe de luz, movendo-se com a metade da velocidade da luz, por exemplo, o astronauta não verá o feixe se aproximando muito mais rápido. E mesmo assim, nessa situação, o feixe ainda vai estar se movendo em direção a ele a 300 mil quilômetros por segundo. Independente de como a nave se move em relação ao feixe, as medições do astronauta sempre darão a mesma velocidade. Isso é muito diferente do que experimentamos no nosso dia a dia, onde as velocidades baixas fazem valer o princípio de Galileu. Imagine duas naves espaciais que se movem uma em direção à outra com velocidade constante. Existe alguma maneira dos astronautas em qualquer uma das naves decidirem qual das três situações a seguir é a verdadeira ou a absoluta? Primeira situação. A espaçonave A está parada e a espaçonave B está se movendo. Segunda situação. A espaçonave B está parada e a espaçonave A está se movendo. Terceira. Ambas as naves estão se movendo. A resposta da relatividade especial é não. Não há como decidir. Um astronauta em qualquer nave pode, se quiser, escolher um referencial fixo de sua própria nave. E não há nenhum tipo de experimento que prove que essa escolha está certa ou errada. Falar de um movimento absoluto de qualquer uma das naves é algo sem sentido. Entenda uma coisa. Existe só uma realidade. O movimento relativo que aproxima as naves em velocidade uniforme. E essa realidade é encapsulada nos dois postulados da relatividade. Em seu artigo de 1905, Albert Einstein elevou o princípio geral da relatividade de Poincaré e a constância da velocidade da luz à condição de postulados. Com isso, toda a teoria se desenvolveu de forma lógica, baseando-se apenas nesses dois postulados. E, a partir daí, bastou apenas álgebras simples para que todos os seus resultados principais fossem obtidos. O primeiro postulado da relatividade afirma que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais que se movem uniformemente. Em outras palavras, não há como detectar o movimento absoluto, já que não existe um referencial preferencial. Este postulado é uma generalização do princípio de Galileu, tal como proposto por Henry Poincaré e discutido neste vídeo aqui. Galileu assumiu que as leis da mecânica deveriam ser as mesmas em todos os referenciais inerciais. Mas Poincaré e Einstein estenderam essa ideia para incluir não só as leis da mecânica, mas também todas as leis da física, em especial as do eletromagnetismo. De acordo com esse postulado, para o astronauta na nave, é tão válido dizer que ele está em repouso e a Terra está se movendo, quanto dizer o contrário. Não é possível definir um determinado referencial em repouso absoluto. Não faz sentido falar sobre a velocidade absoluta de um objeto massivo. O entendimento correto é que a nave se move em relação à Terra, que se move em relação ao Sol, que se move em relação ao centro de nossa galáxia, e a galáxia se move em relação às outras galáxias e assim por diante. De acordo com a Relatividade Especial, apenas a velocidade relativa entre objetos pode ser medida. Só a velocidade relativa é fisicamente significativa. Com esse postulado, o resultado nulo do experimento de Michelson-Morley pode ser facilmente entendido. No contexto da relatividade, as premissas do experimento estão erradas. Ao tentar explicar os resultados, supunha-se que quando a luz viajava na direção do vento de éter, a sua velocidade deveria ser maior que C. Mas agora nós sabemos que o movimento da fonte ou do observador não influencia a velocidade da luz. Então, o movimento da Terra também não influencia o padrão de interferência observado no experimento de Michelson-Morley. E, é claro, um resultado nulo deveria mesmo ser esperado. O segundo postulado da relatividade é menos intuitivo que o primeiro. Ele afirma que, independente do movimento de sua fonte ou de quem a observa, a luz sempre se move no espaço vazio com a mesma velocidade constante. Em outras palavras, a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor em todas as direções e em todos os referenciais inerciais. A primeira coisa importante a se observar neste postulado é que ele não supõe que essa velocidade seja máxima. Ele afirma apenas que ela é constante. Veremos mais adiante que a ideia de que a velocidade da luz é de fato máxima vem de duas previsões da teoria. A primeira é que o princípio da causalidade, a sucessão de causa e efeito, é violado se considerarmos a hipótese de corpos ou informações viajando mais rápido do que a luz. E a segunda previsão é que a inércia de um corpo tende ao infinito quando a sua velocidade se aproxima da velocidade da luz, de forma que nenhuma partícula que tenha massa pode atingir de fato tal velocidade, não importa quanto tempo essa partícula seja acelerada. O postulado da invariância da luz descreve uma propriedade comum a todas as ondas. A sua velocidade não depende da sua fonte. Por exemplo, a velocidade das ondas sonoras não depende do movimento da fonte. Quando a sirene de uma ambulância se aproxima, a frequência ouvida aumenta de acordo com o efeito Doppler. Mas as velocidades das ondas que viajam pelo ar sempre serão a mesma, de 343 metros por segundo. Ela não depende da velocidade do carro. A força desse postulado está no fato de ele incluir as ondas de luz juntamente com todas as outras ondas. Assim, quando um flash de luz é disparado num vagão, ele vai se mover com a mesma velocidade, estando o vagão parado ou em movimento. Enquanto o primeiro postulado da relatividade parece plausível, o segundo é mais difícil de aceitar e desafia o senso comum. Imagine mais uma vez uma nave que se move com metade da velocidade da luz em relação ao solo. Agora suponha que outro astronauta está parado numa base no solo. O astronauta, em movimento, aponta um canhão laser na sua direção. Esse astronauta observa a velocidade da luz do laser como sendo C. Mas qual a velocidade que o astronauta parado na base mediria a velocidade da luz? Você poderia supor que seria a soma da velocidade da luz com a velocidade da nave. Só que não. Esse palpite vai contra o segundo postulado de que a velocidade da luz deve ser a mesma para todos os observadores em referenciais inerciais. Essa propriedade da luz, embora surpreendente, foi verificada repetidamente por experimentos. Ao abolir a ideia de um referencial absoluto, o primeiro postulado vem conciliar a mecânica clássica com a teoria eletromagnética de Maxwell. A velocidade da luz prevista pelas equações de Maxwell é a velocidade da luz no vácuo em qualquer referencial. Ao mesmo tempo, com a invariância da velocidade da luz, o segundo postulado nos exige agora que abandonemos as noções tradicionais de espaço e tempo em prol de um novo absoluto, a própria velocidade da luz. Ou seja, a velocidade da luz deve ser a mesma em qualquer referencial. Então, é o tempo e o espaço que devem ser alterados para satisfazer a sua invariância. Apesar de muito simples no que afirmam, os dois postulados têm efeitos drásticos sobre a teoria física e nos obrigam a revisar radicalmente as noções mais básicas da natureza. Desde que foram publicados, eles têm sido exaustivamente testados e nenhuma exceção foi encontrada. Para os próximos vídeos, tenha em mente que as nossas ideias de senso comum são baseadas em uma vida inteira de experiências cotidianas e não em observações e objetos que se movem a velocidades tão altas como a da luz. Então, esteja preparado para resultados que podem lhe parecer muito, mas muito estranhos. Este vídeo termina por aqui. Se gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha vergonha científica. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!